Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma vida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando vida minha, te adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou mecando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Um dia vai e outro vem Espero o tempo que for Vivendo longe de alguém Sou beija-flor sem a flor Quem bate e bate-se-me Quem bate e leva a certeza Mas deixa saudade coberta de dor Quem fica dorme e bate-se-me Quem fica dorme sozinho Chorando os espinhos Morrendo de amor Um dia vai e outro vem Espero o tempo que for Vivendo longe de alguém Sou beija-flor sem a flor Coração de menino Esperando na janela Lá vem ela Lá vem ela Toda bela Coração de menino É uma porta sem tramela Lá vem ela Lá vem ela Toda bela Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Toda bela Lá vem ela Lá vem ela Toda bela Essa que é a história da minha vida Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei De que muito pouco eu sei Que eu sou eu só levo a certeza Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder forçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser esse Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder forçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Elevo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser esse Carrega o dom De ser capaz E ser feliz De ser feliz